Música Bem longe, na região ocidental, existe um lugar afastado e misterioso, onde estão escondidos os segredos de uma antiga civilização. Diz a lenda que quem abrir Tech City irá obter todo o poder desse mundo antigo. Mil anos atrás, o líder de uma tribo buscou esse poder pela glória de seu povo e liderou uma expedição até o coração do ocidente proibido. Mas nenhum deles estava preparado para os perigos que iriam enfrentar. Música 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 É ele, o antigo Deus. Música 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 Ele é humano, não é nenhum Deus. Foi isso que ele gritou quando escapou da terra proibida. Música Isso é assustador, mas é uma bestez... Aquele cara é um grande maluco. Eles faziam parte da tribo U. Música Ah, tá, o chefe deles era um homem chamado U Grabb. Música U Grabb ignorou os mandamentos ancestrais. Ele disse mentiras para os deuses guardiões do mundo antigo e se apoderou do antigo poder daquele lugar. Música Ei, Arayun, nos fala de novo o que aconteceu com os deuses antigos! Os veuses antigos e a civilização deles desmoronaram faz séculos, em um grande desastre Você já visitou a minha tribo e nos contou essa história Fique quieto, e assim a era anterior deu lugar a nossa Dez mil anos se passaram No ocidente nasceu uma nova civilização e muitas novas espécies surgiram Como resultado direto da grande calamidade Isso, e uma boa festança, moda antiga Já chega, pessoal, me deixam vir ele Dez mil anos é muito tempo O que aconteceu com esse tal de Ugrabe? Corrompido pelo poder, ele se tornou o demônio Ele mudou as almas dos homens de sua tribo para criar um exército poderoso o bastante E para criar o caos por todo o território Com a magia proibida, o demônio U abriu uma trilha de terror Vilas caíram sob o domínio dele Toda a região ocidental se tornou uma paisagem árida Marcada pela morte e pela destruição Mas a deusa Kelsang caiu na terra como uma chuva de pedras Ela selou o demônio U e seu exército demoníaco sob a montanha Tama, salvando o mundo Hum, ela fez tudo sozinha? Isso quer dizer que a Kelsang era uma deusa godinha? Hum, sim, ela era Deuses? Qual é? Eles estão todos mortos agora Não estão Ah, não dá pra acreditar nisso Não sejam tão arrogantes a respeito deles A civilização antiga era a dos nossos ancestrais Todas as disputas que se seguiram à grande calamidade foram o resultado do orgulho presunçoso Todo ser humano no planeta foi cúmplice dessa arrogância pecaminosa Se não aprendermos com eles e mudarmos a forma de agir, essa era de dor ressurgirá Guerreiro, vamos Arayun, aqui tá escuro, né? Joma! Joma, olha ali Vê aquela luz tremeluzindo no horizonte? Nós vamos segui-la até a próxima cidade Quem a gente vai visitar? A tribo dos caçadores Uma das muitas tribos espalhadas pelo ocidente Nós, da tribo das baladas, viajamos por toda a região Contando as tragédias dos antigos deuses como baladas Para avisar todas as tribos que não repitam os erros do nosso passado 10 mil anos depois 9 mil anos depois 8 mil anos depois 8 mil anos depois A CIDADE NO BRASIL 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 O Senhor de Pétalas de Khao Sangue está se desfazendo O Deus-U irá nos liderar para a glória daqueles que vieram antes Uau! Que lugar é esse? Estamos no reino dos nossos vizinhos Olha! Joma, nenhum lugar rivaliza com a beleza cultivada da tribo das frutas Isso exige mais de mil anos Cultivam todas as coisas vivas dentro de seus domínios Todas? Quer dizer que eles mexem com plantas e essas coisas? Que tédio! Não desfaça das árvores e das flores As raízes delas se estendem por montanhas, desertos e mares Formando uma rede única pelo planeta inteiro Aves no céu, feras no solo, peixes no mar Todas as espécies são interdependentes dentro do círculo da vida Entretanto, dez mil anos atrás Os deuses antigos quiseram se separar desse círculo E criaram um feito por eles mesmos Isso os colocou em conflito com a ordem natural E deu início a sua destruição Eles destruíram a natureza E não conseguiram evitar sua morte causada por seus próprios atos Eles sabiam disso na época? Todas as coisas têm vida Você e eu sabemos disso O céu e a terra também sabem disso E os elfos dessas árvores também sabem disso Na verdade, eles conseguem ouvi-la melhor do que a maioria E os elfos dessas árvores também sabem disso E os elfos dessas árvores também sabem disso E os elfos dessas árvores também sabem disso O que é isso? 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 Se não perdeu um dente, como pode fazer outra pessoa perder um... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?